Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje separamos quase 50 modelos de vestidos, para mulheres maduras, que gostam de estar impecáveis e lindas para várias ocasiões. São peças bonitas que deixam a mulher super elegante e bem vestida. Os vestidos tem cortes mais retos, para disfarçar aquelas gordurinhas indesejadas que aparecem com o tempo. E se você estiver gostando dos modelos, já deixa pra gente nos comentários, amei o vídeo, que vamos entender que você gostou e vamos trazer mais modelos de roupas lindas para senhoras. Os vestidos apresentam estampas bonitas com cores alegres e que deixam o look jovem e moderno. São vestidos discretos que trazem muita elegância e sofisticação ao look. Para quem não gosta de muitas cores e estampas, os modelos mais lisos ou com alguns peças pequenos detalhes e bordados são ideais e também são lindos. Basta acrescentar acessórios e finalizar o look. E tem dicas de acessórios para você se inspirar na descrição desse vídeo. As peças também são muito leves e trazem muito conforto ao vestir. São ideais para serem usadas em todas as épocas do ano, pois os modelos apresentam peças sem manga e com manga, sendo possível usar numa época mais fria também. Os vestidos são peças indispensáveis de se ter no guarda-roupa. São elegantes, charmosos, deixam a mulher super feminina e dão muita sofisticação ao look. E além de tudo isso, são muito práticos de vestir e facilitam muito o dia a dia da mulher. Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar dessas lindas roupas. E aí 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 E aí